E aí Quando a gente foi lá pra Fortaleza, a gente ficou nesse hotel aqui, ó Você tava na barriga da mamãe Calma, calma, calma Eu quero careca, né? Eu quero careca, mas eu posso aprender o que você quer Eu vou fazer assim, ó Careca? Isso sim Passa a máquina No seu caso, ela tem duas cores Então é legal que o de dentro vai ficar com uma cor Pode ser um pouquinho maior Gente, eu faço por enquanto Eu laço um pouquinho Por quê? Vou fazer isso, porque eu não tenho que cortar Que bagunça no meu cabelo Não, deixa só no franjinho O chumaço Eu curto o rock, mamãe Eu curto o rock, titia Você tem que pôr o escrapinho Você tem que pôr o escrapinho Adorei essa saia, menino Você tem que pôr o escrapinho Pai, você está agudando o meu cabelo todo? Não, estou arrumando. Tem um pente aqui para ficar igual com os negros. Pai. Deixa eu cortar aqui, para cortar as fotos. Deixa eu cortar as fotos. Pai, você está tudo errado. Não sei cortar cabelo, não. Vai, tchau, para o povo. Pai.